Olá, boa tarde. Trabalhadores de três fábricas da região iniciaram nesta quarta-feira uma paralisação de 24 horas devido a impasses nas negociações de reajuste salarial. Na Gerdau de São José dos Campos, a proposta de reposição de 1,73% foi rejeitada pela categoria. Na Parker Filtros, também em São José, e na Parker Honeyfim Jacareí, os metalúrgicos reivindicam que as empresas abram negociação direta com o sindicato. Já na Sherry, também em Jacareí, a greve completa hoje uma semana. Taubaté e Corinthians disputam hoje às nove da noite no ginásio do Abaeté a primeira partida da final do Campeonato Paulista de Vôlei. Já a grande final será no sábado na casa do adversário em Guarulhos. Quem vencer as duas partidas conquista o título. Outras notícias da região logo mais no Bande Cidade 2ª edição com Otávio Baldin e Giando Oliveira que hoje retorna de férias. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.